Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o violão para todos. Hoje vamos dar sequência à série 1 minuto vale muito. E agora vamos fazer uma variação sobre aquele exercício que fizemos antes. No tom de Ré menor, vamos fazer a mesma coisa. Só que em vez de fazer o Dó aqui no sentido vertical, tudo aqui nessa região, nós vamos fazer no sentido horizontal, nós vamos andar com a mão. Vamos fazer o Ré menor aqui mesmo. O Dó nós vamos fazer aqui, em cima desse desenho de Dó. O Si bemol aqui, usar a corda solta, inclusive. E o Lá com sétima aqui, tradicional, que todo mundo conhece. Estou usando cordas soltas, ok? Lá, Si bemol, Dó, Sinido, a escala harmônica. Ré, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. E vou retornar para cá. Ok? Então pega o seu violão e vamos praticar. É apenas 1 minuto. 1, 2, 3, 4. E aí, vamos lá. 1, 2, 3, 4. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ok? Põe as mãos nas cordas e divirta-se porque o violão é para todos.